Mano, pega todas as minhas kills, cara! Caralho, meu Deus! Nossa, mano, agora eu te otei, rapaziada. Agora eu te otei. Oxi, você já viu isso aqui? O que? Fazer um esgoto. Aí eu morro. Derrubado. Nossa, que sniper deliciosa, mano. Meu Deus, ela é muito boa. Ei, você! Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Que som é esse, véi? Exit Lag! Exit Lag! Ah, é! Gente, esse vídeo é patrocinado pelo Exit Lag, que é o mais novo parceiro do canal. É simplesmente o melhor programa que existe pra você tirar o lag do seu jogo. E ele faz isso, estabelecendo a melhor rota do PC pro servidor do jogo, certo? Recomendo demais vocês usarem se você tá cansado de lag se você quer melhorar o seu ping. Corre aqui na descrição que tem um teste gráceo de 3 dias. E se você gostar, tem o cupom CORVO que dá 20% de desconto. É muita coisa. Então corre lá, é nóis e bora pro vídeo. Ai, irmão. Só lamento. Só lamento. Ai, ai, ai. Olha aí o doidão aqui. Ai, ai, ai. Que abogulosa. Nossa. Nossa, olha as SKS, mano. Me falaram que tá droppando SKS toda hora. Mano, essa AK que droppou é muito boa. Rapaziada do céu. Droppou uma AK de holográfico aqui, mano. Ah, eu peguei uma verdinha do chão também. O cara tá meado ali. Aonde? Ah, tá. Ó, em cima, você viu? Tô colando aqui que você. Me ajuda aqui que tem cara aqui, ó. É do Quirrell. Tá. A AK é boa, mas eu não. Aí é foda. Tem cara aí, né? Sem shielding ali embaixo. Sem shield os dois. Ali embaixo. Dentro do galpão. Dentro do galpão. Tô sem bala pra ficar tocando de nós. Tá. Sem shield de novo. Porra, mano. Quantos shield esse cara tem, véi? Infinitos. Só vai. Cuidado, onde atira? Ó, em cima ali. Tem uns caras aqui em cima, aqui, ó. Preciso de shield, preciso de shield, véi. Ah, roubou meu shield. Ah, não. Ixi, pior que só tinha um, véi. É, decói. É, deu. Eu tô com sono, mano. Então, se eu não ver o cara, tá ligado. Mano, deu o RJ no C, véi. Quase que eu peguei um procurado. Que isso? Porra, é essa, mano? Ó. Porra, é esses aviões voando ali? Olha lá. Eita, porra. Cadê? Tô bugado. Caralho, véi. Que isso? O gadassker. Mano, o Corvo falou avião. O Corvo falou avião bem na hora que ele falou avião. Eu olhei pra cima e na hora que eu olhei pra cima, tinha um cara na minha frente, véi. Olha essa carazinha que eu peguei no chão. Caralho, véi. Loucura. Nossa, tá tendo quilo. Quilo, acabei de pegar uma. Azulzinho. Oi, que gorge. Corvo, ó. Aqui na frente. Eu vi nessa mão, já. Tem um na loja aqui, né? Não. Que que é isso aqui? Mais KS. Mais KS. Caralho, os caras tão ligeiros, véi. Eu que não. Hoje podia comprar a caixa aqui, hein? Bora. O que vocês acham? Bora, é claro. Dropei, dropei, dropei. Dropei a grana lá. Na esquerda aí, na esquerda. Cover, cover. Achei. Vamos lá. Vamos lá. Ele vai tá aqui em cima aqui, rapazé. Ele tá aqui, vai tá... O topo desse bagulho aqui. Nem vai. Vou pra Lodge que eu tô com mais dinheiro. Eu tô com mais L. Eu dropei a grana aí, viu? Dropei a grana. Ah, já tem grana. Vamos pra shield, hein? Falta quinhentinho pro Lodos. Aqui, ó. Olha os caras de L. É, 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 é. Tá bem embaixo o L. Opa. Pera aí, já agradeço. Só bora, só bora, só bora. Ai, ai. Nossa senhora. Quase que eu vou. Onde vida o cara do L, velho? Onde vida, puta merda. Morrei de novo. Os caras de lá, velho. Calma aí, vem aqui, miguinho. Tá em cima da casinha. Cima da casinha? Pera aí, derrte, pera aí. Pera aí, derrte, pera aí. Pera aí, derrte. Peguei. Quero saber como é que tá a distância desse negócio. Ó ele, ó ele, ele. Ele vindo, ele vindo. Derrubei. Não, caiu em mim, mano. Caralho. O piloto buzz arrombado. É o piloto buzz, mano. Cagão. Puta merda. Toda vez que eu... Eu tinha tirado o shield dele antes. Ele botou shield e voltou, velho. Safado. Piloto buzz nasceu, mano. Ô, é, alguém? Compre uns shield aí pra nós, que tá foda. Pega dinheiro aqui, curva. Nossa. Tem de arma aqui, velho. 1.200. Não tem mais, não tem mais pra comprar. 1.200. Faltou. Vou comprar mais shield aqui. Snarf, dropa dinheiro pra ele aí comprar shield. Acho que nem vai dar. Nem vai dar, nem vai dar. Vou caçar uns quinhentão aqui, ó. Tropei 3. 3 shield. Cara, tem 1 shield em reserva. 3 shield ali fora. Eu tô com o IV, guys. Só bora. Só bora. Compensa soltar, será? Eu acho que compensa, velho. Tem um carro aqui perto, velho. É, não compensou, não. Mano, esses aviões tá muito bugado, velho. Porra, é essa, cara? Eu dei um tiro, sumiu. Você viu? É, eu vi. Só bora, rapaziada. Só bora. Sim, nerfaram de perto, pelo menos que eu tô sabendo. Mas eu não joguei com ela ainda, eu não posso falar nada. Subiu um pouquinho o microfone. Se eles nerfaram só um pouquinho, não vai adiantar nada, velho. Porque não vai continuar sendo forte. Não, velho. Eu acho que tinha que nerfar mais. Mas, assim, é bom que só de ter nerfado lá, os caras já param um pouco de usar. Não vai ser 90% da galera usando. É, mas os botzão de casinha ainda vão ficar lá dentro das portas. É, é demais. Eu subi, mano, aqui o server gringo, né? Tá ligado, mano. O rockzão. Como demora pra desligar a música, velho? Agora que eu vi. Eu aperto o N pra desligar o metalzão e, tipo, demora pra caralho. Cara, eu acho que essa sniper tá muito boa, velho. Ah, na frente aqui, fazendo missão. Na frente, tem cara que é de shield aqui, ó. Que isso? Mano, pega todas as minhas kills, cara! Caralho, velho! Nossa, mano, agora eu te lutei, rapaziada. Agora eu te lutei. Oxi, você já viu isso aqui? O que é? Tem um esgoto! Aí, ô morro! Derrubado. Nossa, que sniper deliciosa, mano. Meu Deus, ela é muito boa. Cara, ela é muito boa. E eu tô com a build pra distância, fudido, saco. Silenciadaça. É, eu tô jogando com os botzão aqui mesmo. Agora eu tô ouvindo esse ever gringo aqui, velho. É server gringo, é. Os caras é tudo louco. Cadê o outro roxo aqui, ó? Olha isso aqui. Pera aí, deixa eu só... Ô, a gente... Vocês foram lá no metrô já? Não, eu quero ver o metrô ainda, velho. Ô, isso aqui desce, não desce? Isso aqui desce no metrô, mano. Ô! Que isso? Caralho! Caralho! Que porra é essa? Caralho! Nossa, eu puxei um paraquilo. Ai, ai, ai! O trilho dá choque, o trilho dá choque. Olha, mano. Como assim? Dá, 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 quase morri. Caralho! Ô, tá tocando musiquinha aqui, ó. Caralho! Olha que louco isso! Tá vindo! Tá vindo o bicho! Ah! Bora de metrô, caralho! Bora de metrô, caralho! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Mano, pra onde que isso aqui vai? Pra onde que isso vai, velho? Deixa eu botar um trofe, gente. Não dá pra botar trofe dentro. Não pode... A arma, a arma tava... Olha! Que isso? Caralho! Que que tá acontecendo? O bagulho é teleporte? O que que tá acontecendo? Tem que ter de cine, velho! Tem que ter de cine, rapaziada! Mano, é instantâneo! A gente foi pro outro lado do mapa! Você viu? Sim, velho! É bem o que os caras falaram. Dá pra subir aqui. E é diferente, ó. Cara, que bagulho foda, mano! Olha, tem uns caras aqui em cima, ó. Tem uns caras aqui em cima. Nossa, a sua squad! Marca aí, marca aí pra nós. Marca, eu devolvi um. Caralho, que da hora! Tomei, tomei, tomei! Eu matei, finalizei. Tomou da onde? Os caras tá aqui na... Tenda verde. Mano, essa sniper tá muito boa, velho. Mano, que delícia, cara. Caralho, tá gostoso, hein? Nossa, esse trem vai ser muito da hora, mano. Mano, esse trem, velho, você vai conseguir flanquear os caras do nada, assim, ó. Morri, 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 morri. Ai, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Tô vendo, tô vendo. Ai, o solo. Não acredito. Cadê? O cara tá... Mano! Mano, eles tão tudo nerdol aí. Valeu, DRT. DRT não. É, não, é só tu DRT. Que maluco esse cara, velho. Dá uma bolsinha aqui. Que isso? O cara tá com a P90 com híbrida, velho. Mano, esse é o melhor sniper do jogo, velho. Caralho, que loucura. Mano, isso pra campeonato vai ser muito louco, velho. Resou, 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 resou. Ué, isso muda o jogo totalmente, né, velho? Tô outro lado. Nossa, onde é que ele tá, velho? Caralho? Eu tô me risando. Mano, como é que tá a distância dele, hein? Rasguei ele. Derrubei, derrubei, derrubei. Tá, ela tem um dropzão meio braba, sniper. Caralho? Levando fogo. Cima do morro, né, coroa, esquerda? Não, tá aqui na minha frente. Tá aqui na minha frente. Sem shield. Ô, acertei um tiro nele. Sunei, sunei. Vem aqui, caralho. Vem aqui, moleque. Nossa. Boa, boa. Cara, eu quero muito testar outras classes com essa sniper, velho. Mano, MP5 essa sniper deve ser da hora. Corvo, eu posso ver sniper? Não vi, né? Pega aí, pega aí, pega aí. Só pra ver mesmo. Manda umas balas aí com ela pra você ver. Nem, fodendo. Caralho. Mano, que sniper gostosa, velho. Nossa, ela é muito boa. Manda bala no L lá, ó. Meu Deus. Ela tem um drop um pouco alto, saca? Pra muito longe não é muito boa. Mas tem uma... Tem uma munição dela que aumenta a distância. Eu vou testar. Já deu o suficiente pra eu testar. Já deu, já deu. Nem o suficiente pra eu testar. Quer ver aí, quer ver? Deixa eu ver essa sniper aí. Quer ver? Olha, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu matei o cara do L com a primeira bala, velho. Meu Deus. Mano, que massa, velho. Puta que pariu. Mas ela tem mais range que a carga. Cara, eu não sei. Nem, velho. Eu testei pouco o range dela. Cara, calma. Eu nunca... Mas dá pra aumentar um pouco mais. Não tem certo o combo, velho. Puta que pariu. Caralho, velho. Ai, 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 ai. Eita, porra. Aqui, aqui. Tem cara atrás. Fudeu. Marca pra nós. Ele tá de onde a gente veio. Retão de onde a gente veio. Boa, God. É o mano, acho que eu salvo. Mano, que massa, velho. Nem fudendo. Nem fudendo, mano. Ela tá muito boa, mano. Eu mirei no helicóptero, mano. Eu vi o cara, velho. Meu Deus, mano. Oh, cadê minha sniper, mano? Oh, oh. Vocês perceberam que todo mundo que a gente matou dropou caixa de bala? Mano, eu tô com uma... Uma carga que eu vi com um silenciador gordo aqui, velho. Ô, snarpe, você dropou a snarpe? Sim, dropei lá atrás. Tô achando. E cima de estádio, Alex? Porra, não achei ela não, mano. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tem outro lá. Ou não? Tinha, tinha dois. Puta merda. Eu dirijo. Vai lá, praia. Vou no passageiro. Vou pegar o corvo, velho. Quer truffe? Não tem? Não tem, não tem. Não, mas não bota truffe aqui, tá bom. Perdi esse truffe. Aí vai, nós tomamos um RPG. Dá pra entrar de quadriciclo aqui dentro? Ou explode? Mano, fica mais numa bala dessa. Fica mais. Achei ele explode, né? No choque. Cara, não sei, velho. Nossa, esse metrô tá muito foda, velho. Que negócio massa. 1400 pessoas na live? Caralho. Caralho. Que coisa é isso, velho. Merecido, merecido, irmão. Let's go. Um beijo pra cada um. 1400. É uma gold na Sniper nova, né? É uma gold aqui dentro? É aqui dentro, ali. Olha lá, ó. Tem mais um embaixo. Tem mais um embaixo. Nossa, mano. Nossa senhora, bombardeio. Mano, o cara já vazou, velho. Deixa eu ver. O cara foi embora. Será? Puta, vai meter uns quickão com essa Sniper, velho. E ela nem tá com build de velocidade. Tomei das costas. Das costas? Hum, tá sem shield. Eu tô meio da esquerda também. Eu ganhei um. Eu não sei shield da esquerda. O moleque tá meio da berra, os caras atiram nele. Calma aí, calma aí. Tenta rezar. Não! Leque, filho da puta! Inimigo marcado! Nossa, mano. E o doidão vazou, não foi? Agora deschou deixando o lag stream. Sim, velho. Que arrombado. Mando bala lá de cima, ó. Eu tô muito lagado, velho. 180. Nossa, lá em cima eu não consigo acertar, não. Não, os da frente morreram aqui pros caras de cima, tá? Os da frente morreram pros caras de cima. Beleza. Nossa, eu vou tomar uma bala aqui. Eu vou vazar, velho. Tô bem da frente, tô bem da frente. Da onde? Mano, eu tô morrendo muito, velho. Nas tendas. Morrendo muito, velho. Bateu, carrega uma coisa. Tá na tenda lá. Tem quatro, três na tenda, três na tenda, rapaziada. Dá pra cair aonde? No seu loot. Tem certeza? Os caras da montanha tão descendo, velho. Acho que dá pra vir. Então, o que que cê? Tem mais gente aqui, ó, no estádio. Tem que ter no estádio, guys. Mano, ela é muito boa, velho. Nossa, ela deita com um na cabeça. Mudido. Na cabeça. Na cabeça. Na cabeça. Olha lá. Nossa, que sniper boa, mano. Meu Deus. Eu tô sem perto, mas aí a gente botar uma mola do dedo pra trocar de arma. Mano, eu posso pegar no meu loot ali, rapaziada? Pode. Mano, a gente não matou a tenda. Estou mirado ainda, Legacy. Não, então peraí. Os caras da montanha tão descendo, ó. Os caras da montanha tão tretando com os caras da tenda. Vou até finalizar o doidão ali, ó. Boa, boa. Mano, essa sniper não é pra distância, velho. Passa, passa. Passa, passa. Passa, meu corpo. Caralho. Caralho. O cara chegou aqui do nada, velho. O que é essa, mano? Será que tem... Dá pra comprar você aqui, né? Vamos comprar ele aqui, ó, Legas. Ah, ele tá agulado. Fechou. Ó, PQD. Mano, eu não tô flagrando o drop dela, velho. Mas ela tem um drop alto pra caralho, ó. O drop dela é maior que o Dakar. Eu derrubei um cara lá, viu? Vem ali, ó. Na arvorinha. Agora dá pra me comprar. Agora pode. Então bora, bora. Ô, Legas, coloca aqui, coloca aqui. Saca a grana, saca a grana. Saca a grana. Tô tendo. É, essa M4. Nossa! Mano, o drop dela é muito monstro, velho. Olha lá, derrubei mais um. Mas quando acostuma, acho que é de boa. Não, pô, cogito. Tô entendendo o drop de essa sniper aqui, não, velho. Qual que você tá? Você tá com uma HDM? Eu sou 50. Não, 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 não. O cara tá tentando dar um jump shot. Olha, cara. Eu sou da hitmark, velho. Tá achando que é Deus. Mano, ela não é tão boa assim pra distância, velho. Essa aqui, mas pra perto ela é muito forte. Eu acho que essa sniper tá com cano curto, velho. Qual? AX? Ó, derrubei de novo. Lá na árvore. Nossa, o cara não desiste não, velho. Entenda, tenda, tenda. Eu tô tirando em cima do cara e tá dando hitmark branco, velho. Entenda aqui? Tinha a cara aí, velho. Ó, lá atrás, lá atrás. Sem shield, tá sem shield. Derrubei o cara nas árvores, velho. Porra é essa, mano? Derrubei um. Finalizado. Derrubei outro também. Ah, esse ressoca eu derrubei, guys. Vai, guys. Nossa, tinha que era um cara, mas era uma seca. Não derrubei mais um aqui. Dá pra ressar eu já. Vou ressar, vou ressar, vou ressar, vou ressar. Tava só conferindo ali as costinhas. Mano, que da hora. Tinha lá no cover aqui, pelo menos, né? É, é demais. Tinha aqui, ele puxou nada. Tinha nada nessa porra. Mano, essa sniper é muito boa, velho. Nossa, ela é muito boa. Eu tô indignado, cara. Os caras aqui vazaram, ó. Dei ter o cara sete vezes. Ela põe o pente inteiro? Ela põe o pente inteiro. Quer comprar selfie aqui? Quer comprar selfie aqui, smartphone? Vem aqui. Drop aí na loja. Aqui na casinha tem, ó. Na casinha tem. Derrubado. Não quero essa sniper aqui não. Esse outro que tá expotado é PKD. Eu tiro nele. Tem que ter um saco. Boa, boa, boa. Menores é o seu. PKD. Tem uns caras longe ali, ó. Vem aqui, ó. Nossa, velho. Essa sniper é melhor que a car pra ruxar, saca? Ela mira mais rápido. Cara, ela tá rapidona, né? Eu vi lá, velho. E ela não tá com build de velocidade. Ela tá com build de distância, velho. Tem metrô, tem metrô. Ó, o metrô, tipo, não tem como ver onde você vai, né, mano? Ó, matei um cara ali que tava awayzão. A galera vai tá na montanha, certeza. Olha lá, ó. Carta de origem ali. Esse é BR jogando. Tem um atrás da árvore ali, ó. Deixa eu estar em cima do morro lá, ó, curva. Tem três lá. Eu vi três. Passar pra direita aqui. Tô indo pela esquerda aqui. Ele é um cara? Não é não. Tem cara onde, montanha aqui? Lá em cima. E aqui, mais ou menos. Quanto roxo. Tirar a magra. E esses caras parece que não é muito bom não, velho. Sei lá, assim, sabe? Só de zoa, né? Só de zoa. Não, mas pelo jeito que eles tavam correndo ali, velho. Os caras tavam meio viajando, saca? Só chutando, né, mano? Porra. Ih, eu tô sem radar. Foda-se. Nossa, mas eles correram demais, velho. Cadê? Tinha que correr aqui pra frente, que é onde que eu tô indo. Também acho, velho. Se pegar negativo e for aí, velho. Pessoal, uma coisa. Pera aí. Tu matei uma gorjeta. O que é isso, velho? Quem que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? Só tem BR, velho. Caralho. É bizarro isso, mano. Boa. Aí, cara. Eu não vou arrumar nunca isso. Aqui tem, nessa casinha? Não, eu marquei só pra ver se não tinha alguém na moita. A esquerda nisso. Nossa, será que é os caras? Mano, os caras evaporaram, velho. Você roubou minha kill? Não. Você ia ficar louco. Quando eu dou o último hit e você dá mais dano, você pega, tá ligado? É, é demais. Se for o último do esquadrão, né? Nossa, eu vou comprar um vantzinho aqui, na moralzinha. Como esse server aqui, são brinco. Cadê? Eu não tô enxergando. Só na moita os caras, velho. O cara é um homem moita aqui, velho. Homem lasminar. Homem lasminar. Olha isso, os caras na moita. Olha esse homem jogando, velho. Mano, é sério, mano. Tem cara aqui dentro. Aqui dentro do computador. Acabou de fechar a porta. Deixa eu ver. 35, só tem um. Tá aí embaixo de você, Legas. Não, acho que não tem um não, velho. Tá aqui na minha frente. Nossa, errei tudo. Tem mais, tem mais. Tem mais dentro. Boa. Acabou, acabou. Boa. O que que é isso aqui? Meu jogo deu uma alagadinha no som, velho. Agora tem uma mini-hanset. Uma mini-hanset? Caralho. Boa, boa, boa. Olha lá. Nossa, boa essa aqui, velho. Mini-hanset. Um louco ali e um outro louco lá no aberto. Vou pegar esse louco aí, ó. Mano, ele vai dar a cara na janela, velho. Tenho certeza. É isso. Foi isso. Foi isso. Ou não, né? Nossa, foi... Acertei na janela. Acertei na janela de baixo. Eu sei o cara. Olha o cara, olha o cara. Ruxando na gente, ruxando na gente. Por cima. Nossa, fiz cagada, velho. No morro, no morro. Tô perdido. No morro ele de frente. Tá de grau. Eu acho que ele tá sozinho. Deixa eu ver se eu enxergo ele. Mano, acho que ele voltou, velho. No morro na frente da casa. Bem aqui assim, ó. Ó. Eu vou jogar a C4 aqui na janela de baixo. Bem no amarelo. Caralho, vacilei, mano. Tá lá no ponto, né? Boa. Boa! Nossa, que partida cansada. Partida estranha, velho. Partida esquisita. Caralho. Pô, mas tá da hora, velho. Tá da hora? Da porra. Mano. Mano, vocês não estão entendendo o tanto que essa sniper é boa. É a melhor sniper do jogo, velho. Ela é muito, muito boa. Muito boa. Ela é absurda de boa, saca? Caramba, velho. Cara, eu tô indignado, eu tô indignado, velho. Nossa, ela é muito boa, velho. Eu vou montar altas classes com ela aqui. Ela tem muita opção de classes, saca? Ela tem muita opção de classes. Inclusive, tem uma bala dela que dá mais dano e vai mais longe. Eu vou testar a bala. Meu Deus, o piloto buzzer não tá na partida, velho.